No oeste do estado, a nossa equipe recebeu diversas reclamações sobre casos de furtos em empresas de Chapecó. Em todos esses casos, o boletim de ocorrência foi feito pela internet. Nós vamos ver agora como que funciona esse atendimento para quem aciona o serviço online. A reportagem é de Rodrigo Gonçalves e as imagens de Roberto Bortolanza. Desde março de 2002, a Polícia Civil de Santa Catarina conta com o serviço da Delegacia Virtual. Pela plataforma, é possível registrar o boletim de ocorrência. Foi o que fez Thaís. A fisioterapeuta teve o consultório arrombado em fevereiro. Pelas imagens das câmeras de monitoramento, é possível ver um homem bem vestido tentando entrar no consultório. Ele consegue arrombar a porta e fica cerca de 11 minutos dentro da sala. Depois, sai caminhando como se nada tivesse acontecido. A polícia foi acionada pela internet. Foi feito o boletim de ocorrência no dia 1º, no sábado. E no final de semana também foram anexados as imagens e os vídeos que nós tivemos acesso também. Todos os boletins registrados na Delegacia Virtual são enviados a uma central que fica em Florianópolis. Os casos têm até 24 horas para serem encaminhados a cada cidade. Só aqui em Chapecó, são registrados cerca de 380 a 500 furtos por mês. E a maioria dos registros são feitos pela internet. A delegacia, para gerar uma agilidade maior no inquérito policial, acaba dando um andamento sem a intimação da vítima. Como ela mesmo relatou aquilo que aconteceu e com as imagens, então o próximo passo é encaminhar para a investigação, para a elaboração de relatório e, se necessário, após a identificação do suspeito, o pedido cautelar de prisão preventiva e prisão em posterior finalização do inquérito policial. Esta empresa também foi furtada. Os bandidos quebraram a parede e fugiram levando vários equipamentos. O prejuízo passou dos 30 mil reais. E tudo foi gravado pelas câmeras de vídeo monitoramento. Com medo, a proprietária não quis se identificar. Ela também registrou o boletim pela internet. O alarme disparou e aí o pessoal do monitoramento nos ligou e nós viemos até o local e encontramos o buraco aberto ali na parede. Já neste consultório odontológico, o homem abre a porta, entra de costas para não ser identificado pela câmera e foge sem levar nada, depois que o alarme dispara. Por mais que não tenha levado nada, assim a gente se sente inseguro, então a gente reforça a segurança e a gente teme, né? Mesmo nós não estando aqui, pode ser que venha acontecer conosco aqui ou com alguma pessoa que nós estejamos atendendo, algum paciente. As vítimas incluíram as imagens das câmeras no boletim de ocorrência, o que ajuda na investigação. Todos os casos citados na reportagem estão sendo investigados pela Polícia Civil. A gente já tem informações desses casos, já está com os investigadores para a elaboração de relatório e encaminhamento ao Poder Judiciário com a medida cautelar necessária. Mas a gente já tem uma resposta a respeito desses fatos.